Olá, meu nome é Ana Neto e na aula de hoje iremos revisar alguns conceitos básicos da termodinâmica. O primeiro deles é a definição da termodinâmica, que é a ciência da energia. A termodinâmica estuda as relações entre as transferências de energia de um sistema ou para um sistema e as mudanças em suas propriedades. Alguns exemplos, temperatura, pressão, volume. É um ramo da física e também uma ciência da engenharia. E o interesse de vocês, engenheiros, é estudar os sistemas e como esses interagem com o meio. Para isso, estende-se o conceito de sistema, incluindo aqueles através dos quais a fluxo de massa, denominados volumes de controle. O objetivo da engenharia é obter projetos otimizados com melhor desempenho e eficiência, além de minimizar passivos ambientais. E trazendo aí para um contexto atual, por exemplo, uma termoelétrica operando com ciclo combinado, que é um dos temas que a gente vai abordar no final dessa disciplina. Se um engenheiro consegue otimizar esse ciclo combinado e aumentar a eficiência dele que impacte diretamente no consumo desse combustível fóssil, por exemplo, diesel, que é utilizado em um ciclo combinado, pode ser utilizado nesse ciclo combinado, isso vai fazer com que você tenha uma menor emissão de gases causadores do efeito estufa, impactando positivamente em aspectos ambientais, então minimizando passivos ambientais. O termo, a termodinâmica, tem origem grega, termo, calor, dinamis, força, e foi utilizado pela primeira vez em uma publicação de Lord Kelvin em 1849, já que as primeiras tentativas foram com o objetivo de converter calor em trabalho. Outra terminologia utilizada é de termodinâmica dinâmica clássica e estatística. Então, a termodinâmica clássica versus a termodinâmica estatística estão relacionadas com a abordagem. No caso da clássica, que é vista na engenharia, a abordagem é macroscópica, diferente da estatística, que é microscópica, onde há a preocupação de estudar e o comportamento médio das partículas que compõem a substância em um determinado sistema. Então, dentre os conceitos fundamentais, os conceitos básicos que veremos na aula de hoje, nós temos sistemas aberto, fechado e isolado, e que na engenharia o sistema fechado a gente chama simplesmente de sistema em aberto volume de controle, propriedades termodinâmicas, equilíbrio termodinâmica, estado, processo e ciclo termodinâmicos, conceito de substância pura, temperatura, pressão, volume específico e densidade e unidades do sistema internacional. O primeiro conceito básico, conceito de sistemas, e a partir do momento que a gente estabelece o sistema que a gente vai estudar, e esse sistema é uma parte então determinada do universo ao qual estamos interessados, todo o restante nós chamamos de vizinhança. E a fronteira vai delimitar justamente o nosso sistema da nossa vizinhança e a fronteira é uma superfície real ou imaginária que separa aí o nosso sistema de sua vizinhança e essa fronteira ela pode ser fixa ou móvel. Como já dito anteriormente, nós temos três tipos de sistemas aberto, fechado e isolado. Falando primeiramente do sistema fechado, que na engenharia nós chamamos de sistema ou massa de controle. Então o sistema é aquele que não troca massa com a sua vizinhança, mas pode trocar energia, sendo essa na forma de calor e ou trabalho. Então não há fluxo de massa cruzando a fronteira do sistema. E o volume desse nosso sistema fechado, já que não tem fluxo de massa cruzando a fronteira, necessariamente não precisa ser fixo. Um exemplo de um sistema fechado cujo volume varia, é um conjunto silêncio-pistão, diferente de um tanque rígido, onde o volume seria fixo. O sistema isolado, então, é aquele que não troca energia com a sua vizinhança e já o sistema aberto, além da gente observar os mecanismos de transferência de energia na forma de calor e ou trabalho na fronteira, a gente vai observar o fluxo de massa. Então a principal diferença para onde a gente tem que olhar para estabelecer se naquele determinado processo termodinâmico nós estamos trabalhando com sistema ou com volume de controle. Nós vamos olhar para massa e avaliar o que acontece com essa massa massa na nossa fronteira. Então, se não tem massa atravessando a nossa fronteira, o meu sistema é fechado. E se houver fluxo de massa, então tem massa atravessando a fronteira, o nosso sistema é um volume de controle. Então, repetindo e de forma esquemática, então sistema ou massa de controle, que a gente vai simplesmente chamar de sistema, sistema, então aquele que não troca massa com a sua vizinhança, mas pode trocar energia na forma de calor ou trabalho ou em ambas. Então, esquematicamente, nós temos aí um conjunto selínio-pistão que contém uma certa massa, por exemplo, de ar, e a gente estabelece qual que é a nossa fronteira. A partir do momento que a gente estabeleceu a fronteira e o nosso sistema, todo o restante é a nossa vizinhança. Se a gente aquecer esse conjunto selínio-pistão, então fornecemos calor para o nosso sistema, com o passar do tempo vai ocorrer essa expansão de volume e a gente vai observar o deslocamento desse nosso pistão. Então, também aí transferência de energia na forma de trabalho. Já o volume de controle, diferentemente do que a gente acabou de ver para um sistema, além das formas de transferência de energia na forma de calor e trabalho, a gente vai observar também o quê? Energia sendo transportada na forma de massa. Então, há fluxo de massa durante esse determinado processo termodinâmico. Também esquematicamente, então, por exemplo, um bocal, uma turbina, um compressor, diferentes dispositivos que operam como volume de controle. Também é importante a gente delimitar a nossa fronteira. Consequentemente, a gente sabe quem é a nossa vizinhança. Esse volume de controle é constituído de uma determinada massa e durante um processo termodinâmico, então, além da gente poder observar as transferências de energia na forma de calor ou trabalho, há também aí fluxo de massa. Então, tem massa cruzando a nossa fronteira. Então, essa é a diferença crucial entre sistema e volume de controle. A gente precisa olhar para o que está acontecendo com a massa, ok? Propriedades termodinâmicas. Então, para definir um sistema completamente, precisamos entender certas variáveis experimentais. Então, se a gente for no laboratório, o que a gente consegue medir de um determinado sistema ou volume de controle? A gente consegue determinar o valor da pressão, volume, temperatura, composição e qualquer uma dessas características desse nosso sistema ou volume de controle é chamada de propriedade. E as propriedades podem ser classificadas como intensivas e extensivas. As intensivas são independentes da massa de um sistema. Já as extensivas vão depender da extensão desse sistema. Então, alguns exemplos de propriedades intensivas. Extensivas, intensivas, temperatura, pressão, densidade, extensivas, volume total, energia interna, entalpia e entropia. E todas essas variáveis, né? Então, estas variáveis de forma coletiva vão descrever o nosso estado termodinâmico. E para eu relembrar lá a diferença entre as propriedades que são ditas intensivas e extensivas, o exemplo que eu tenho em um determinado sistema que contém uma certa massa, ocupa um determinado volume e tem um determinado valor de temperatura, pressão e densidade. Se dividirmos a metade esse nosso sistema, o que vai acontecer com essas propriedades? No caso da massa e do volume, os valores caem pela metade. Já os valores de temperatura, pressão e densidade vão continuar os mesmos. Então, a gente chega à conclusão que as propriedades extensivas, então que dependem da extensão do nosso sistema, são a massa e o volume. E as intensivas são temperatura, pressão e densidade. Equilíbrio termodinâmico. Então, determinado sistema ou volume de controle encontram-se em equilíbrio termodinâmico com o seu meio, com a sua vizinhança, dentro de determinadas condições a que está submetido, se forem capazes de uma mudança espontânea, enquanto não variarem essas condições. E quais são essas condições? Então, a temperatura tem que ser a mesma em todo o meu sistema. Então, eu tenho que garantir que esse meu sistema ou volume de controle encontrem-se em equilíbrio térmico. Que não haja variação de pressão. Então, eu tenho que garantir que ele se encontre em equilíbrio mecânico. Que a massa seja constante em cada fase. Se o meu sistema ou volume de controle contemplarem uma condição multifásica, por exemplo, a coexistência de líquido e vapor durante um processo termodinâmico. E equilíbrio químico, que a composição não muda com o tempo. Então, não ocorre uma reação química durante o processo termodinâmico. Definição de estado, processo e ciclo termodinâmicos. Então, o estado termodinâmico é a condição de um sistema descrito pelas suas propriedades. E aí, nós temos o primeiro postulado da termodinâmica. E esse postulado nos diz que o estado, que lógico, como a gente acabou de falar, ele tem que estar em equilíbrio. Então, o estado de um determinado sistema ou volume de controle. Compressível simples. Porque a gente trabalha com substâncias puras. E relembrando que o sistema é chamado compressível simples quando efeitos elétricos, magnéticos, gravitacionais, de movimento e de tensão superficial são desprezíveis. Então, repetindo. O estado de um sistema constituído por uma substância simples pode ser especificado por completo, somente indicando o valor de duas propriedades termodinâmicas intensivas e independentes. Então, a partir do momento que nós conhecemos duas propriedades termodinâmicas, aqui exemplificando os valores de temperatura e pressão, nós temos condições de ir lá na nossa tabela termodinâmica ou também, quando for o caso, utilizar equações de estados ou gráficos e encontrar as outras propriedades. Nesse caso, usando a tabela termodinâmica, que é o objetivo dessa disciplina vocês aprenderem a trabalhar com a tabela termodinâmica, você tem condições de encontrar os valores de energia interna específica, entalpia específica, entropia específica e volume específico. Então, são essas propriedades por unidade de massa por quilograma. Processo termodinâmico. Então, o que caracteriza um processo termodinâmico? Se nós acabamos de falar sobre estado termodinâmico. Então, toda mudança pela qual um sistema passa de um estado termodinâmico em equilíbrio para outro é chamado de processo. Então, o que caracteriza que um processo termodinâmico ocorreu? A gente vai observar a alteração no estado termodinâmico. Se eu saio de um estado termodinâmico 1 e vou para um estado termodinâmico 2, se houve aí uma variação de alguma propriedade termodinâmica, então o estado mudou, ocorreu um processo termodinâmico. Tem alguns processos termodinâmicos que são clássicos, que tem aí nomes. No caso de um processo isotérmico, isso significa que a temperatura permaneceu constante durante aquele processo. Isobárico foi a pressão, que permaneceu constante. Isocórico, o volume, que permaneceu constante. E adiabático implica que durante aquele processo termodinâmico não houve transferência de energia na forma de calor. Então, aqui também eu chamo a atenção de vocês, porque na prova, ou mesmo na resolução dos exercícios, vocês têm aí uma certa teimosia de que se existe a afirmação de que o processo é adiabático, de que a temperatura permaneceu constante, e isso não é verdade, tá? O que significa que um processo ocorreu de forma adiabática é de que não houve transferência de energia na forma de calor. tudo bem? E percurso, então, é uma série de estados pelos quais um sistema passa durante um processo termodinâmico. Então, um exemplo, eu tenho estado termodinâmico 1 e 2, e eu posso sair do estado termodinâmico 1 e ir até o estado termodinâmico 2 a partir dos processos A ou B ou C. E a diferença entre eles, por exemplo, é a quantidade de energia envolvida durante esses processos. Então, para descrever um processo por completo, é preciso especificar os estados inicial e final, bem como aí o seu percurso. ciclo termodinâmico. É um ciclo termodinâmico. Eu garanto que um determinado processo termodinâmico ocorreu de uma forma cíclica. Se o sistema, né, ele parte de um determinado estado inicial, percorre diferentes estados termodinâmicos através de diferentes processos termodinâmicos e retorna ao mesmo estado inicial. Então, ele tem que sair de um estado inicial, percorrer outros e retornar a esse mesmo estado inicial. Então, o número mínimo de estados termodinâmicos para caracterizar um ciclo termodinâmico são dois. Então, eu saio do estado termodinâmico 1, vou para o estado termodinâmico 2 a partir do processo A e retorno ao estado termodinâmico 1 a partir do processo termodinâmico B. Tudo bem? Aqui, de forma esquemática, eu tenho os estados termodinâmicos 1, 2, 3, 4 e 5 e as setas aí indicando os diferentes processos, né, os diferentes percursos. E eu pergunto a vocês quantos ciclos termodinâmicos nós temos neste esquema. E a primeira dica para a gente estabelecer quantos ciclos termodinâmicos nós temos neste esquema é de que nós devemos respeitar o sentido das setas. Porque um determinado processo termodinâmico, ele, por exemplo, pode ocorrer de forma espontânea em um determinado sentido. O contrário pode não ocorrer. Por exemplo, uma xícara de café quente esquecida em cima de uma mesa. Com o tempo, o que a gente espera que aconteça? Porque isso é o nosso dia a dia. Se a gente deixar aquela xícara de café quente esquecida ali em cima da mesa, com o tempo, ela vai transferir, né, esse calor dessa nossa bebida quente para o ambiente até atingirem, né, ambos, né, a xícara e o ambiente, a temperatura de equilíbrio, né, que é justamente a temperatura do nosso ambiente, que é o nosso reservatório de energia. Isso a gente vai ver depois numa aula mais para frente, os reservatórios de energia, né. Então, já que o ambiente, em termos de tamanho, é muito superior do que a xícara, então a tendência é que a xícara de café vai transferir calor para o ambiente até que a temperatura de equilíbrio entre a minha xícara e o ambiente sejam iguais à temperatura do ambiente. Então, essa vai ser a temperatura final. O contrário, você não vai ter o ambiente espontaneamente fornecendo calor para a xícara e o café aquecendo, né. Então, o fenômeno espontâneo de transferência de calor em qualquer condição é o quê? calor fluir de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura até eles atingirem o equilíbrio térmico. Então, é importante respeitar essas setas. Então, quantos ciclos termodinâmicos nós temos neste esquema? Em outras vezes que eu ministrei essa disciplina, eu já ouvi a resposta de 3, de 6, de 9, mas nós temos três ciclos termodinâmicos, justamente em função da necessidade da gente respeitar aí o sentido das setas. E os ciclos possíveis são, então, o processo aqui de A, B, C, E e G. Segundo, B, C e D. E o terceiro, B, C, E e F. Por exemplo, se nós partíssemos aqui do estado 3 e formos para o estado 1 a partir do processo G. Aqui tudo bem, o sentido do estado 1 para o 2 a partir do processo A, ok. Porém, para eu retornar e fechar o ciclo, F, o sentido não vai ser respeitado. Então, este não é um ciclo possível. Então, por isso que nesse esquema nós só temos três ciclos termodinâmicos. O conceito de substância pura é uma substância que possui uma composição química fixa em toda a sua extensão. Então, como aí exemplificado nessa imagem, nós temos água nos três diferentes estados da matéria, líquido, sólido e gasoso. Então, a composição química da água é a mesma, tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso. Algumas substâncias, nós assumimos que elas se comportam como uma substância pura, no caso do ar, mesmo sendo uma mistura de outras substâncias. A gente sabe que o ar é composto de diferentes elementos, de diferentes substâncias. Nitrogênio, CO2, argônio e outros gases. E a gente assume que o ar se comporta como uma substância pura porque a sua composição é homogênea durante todo aquele processo termodinâmico. Porém, se ele mudar de fase, aí a composição vai mudar, aí ele não se comporta mais como substância pura. Temperatura. Temperatura é algo subjetivo. Então, por exemplo, o que significa estar frio ou quente? Então, por exemplo, uma sala de aula que se encontra em equilíbrio térmico. Então, todos os seus objetos dentro dessa sala de aula vão ter aí o mesmo valor de temperatura. temperatura. Mas, se a gente colocar, por exemplo, a nossa palma da mão numa superfície metálica e a outra palma da mão numa superfície de madeira, a gente vai ter a sensação térmica de que a superfície metálica vai estar mais fria do que a de madeira. Mas, como a gente afirmou inicialmente, a nossa hipótese é o quê? Que a sala encontra-se em equilíbrio térmico. Então, se ela está em equilíbrio térmico, todos os equipamentos ali dentro, todos os objetos vão ter o mesmo valor de temperatura. Se a gente utilizar um termômetro, a gente vai chegar a essa conclusão. A gente vai ter o mesmo valor de temperatura. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, temperatura é algo subjetivo. E aí a gente tem aí definida a igualdade de temperatura e a lei zero da termodinâmica, que nos diz que quando dois corpos têm igualdade de temperatura com o terceiro corpo, eles terão igualdade de temperatura entre si. E de forma esquemática, nós temos aí os sistemas A, B e C. A e B estão isolados a partir de um material isolante. No entanto, A e C estão em contato térmico a partir de um material condutor. E B e C estão em contato térmico também a partir de um material condutor. Então, se os sistemas A e B estão em equilíbrio térmico com o sistema C, consequentemente, né? Então, os sistemas A e B encontram-se em equilíbrio térmico entre si. Então, antes de usar a temperatura como uma medida para saber se um corpo está quente ou frio, é necessário construir uma escala de temperatura. E as escalas de temperatura foram aí obtidas a partir da lei zero, que nos diz sobre a igualdade de temperatura. Então, pode-se valer, né? Então, utilizando-se da lei zero, pode-se valer de qualquer substância cujas propriedades variem de forma facilmente mensurável com a temperatura. Por exemplo, mercúrio, que é líquido, né? Então, a expansão do mercúrio com a variação da temperatura ou o comprimento de um sólido ou a resistência elétrica de um material condutor. E, posteriormente, você calibra esse dispositivo a partir de medições do valor da propriedade quando em contato térmico com dois fenômenos que possam ser facilmente reproduzidos, que é comumente utilizado, por exemplo, o ponto de fusão e de ebulição da água. Divide-se, então, o intervalo entre os valores medidos em um número de partes iguais e, consequentemente, você tem uma escala aí de temperatura. Então, um exemplo, um termômetro, um termômetro de mercúrio, ele nada mais faz do que medir sua própria temperatura. E essa escala de referência de zero a 100 é uma comparação justamente com os pontos de fusão e de ebulição da água. Então, o ponto de fusão foi considerado zero, então, zero grau Celsius, e o 100, ponto de ebulição da água. Para a escala Fahrenheit, os valores são 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit, respectivamente, para os pontos de fusão e de ebulição. E nós temos também a escala Kelvin, que é baseada nos princípios da segunda lei da termodinâmica. E cuidado de que nós falamos 32 Kelvin e não 32 graus Kelvin. Cuidado! Para converter Celsius em Kelvin, eu somo a temperatura em Celsius 273, e se for de Celsius para Fahrenheit, eu preciso multiplicar o valor da temperatura em Celsius por 1,8 e somar 32. A pressão é definida como uma força normal exercida por um fluido, por um líquido ou por um gás, por unidade de área. Então, esquematicamente, nós temos aí uma força sendo aplicada em um determinado fluido, e nós teremos condições de determinar a pressão, calculando o limite do diferencial dessa força aplicada pela área. E eu posso reescrever essa equação na forma de igualdade, pressão igual à força sobre a área, desde que essa força seja aplicada de forma constante. Então, o volume específico e densidade é um volume específico, é um volume sobre a massa. Então, sua unidade é metro cúbico por quilograma. Já a densidade é massa sobre o volume, cuja unidade é quilograma por metro cúbico. Então, a gente chega à conclusão que o volume específico é o inverso da densidade. E aqui também eu chamo a atenção de vocês, porque na tabela termodinâmica nós não temos dados de densidade, nós temos dados de volume específico. Então, caso o enunciado de um exercício das listas ou da prova for dado o valor da densidade, você vai precisar converter esse valor da densidade e encontrar o respectivo valor de volume específico. Porque para usar a tabela termodinâmica, você precisa dos valores de volume específico. E parece bobagem, mas vocês esquecem disso. Então, chamo aqui a atenção de vocês. Unidades do sistema internacional, massa, quilograma, comprimento, metro, tempo em segundo, volume, metro cúbico, pressão, um pascal, mas aqui quilo pascal porque esses valores são grandes na engenharia, e temperatura em Kelvin. Aqui também parece sermos redundantes na apresentação das unidades do sistema internacional, mas na prova vocês esquecem de converter o volume dado em litros para metro cúbico e também tem um outro agravante no uso de valores de temperatura. Porque no modelo de gás ideal, que vocês vão usar bastante também, você precisa utilizar o valor da temperatura em Kelvin e não em Celsius. E muitos alunos esquecem de converter Celsius para Kelvin. Então, por favor, não cometam esse erro. Algarismos significativos. Por que falamos de algarismos significativos? Porque muitas das propriedades que vocês vão utilizar para realizar os cálculos, por exemplo, dados de volume específico, às vezes vocês vão ter cinco, seis casos após a vírgula. De entalpia, vocês vão ter um ou dois números após a vírgula. Então, a sua resposta final tem que ter quantos algarismos significativos, né? Então, os algarismos significativos, eles são apresentados de forma a representar o grau de confiança de um dado valor após o arredondamento. São indicados por algarismos corretos e pelo primeiro algarismo denominado duvidoso, por exemplo, aí dessa régua. Então, qual que é a leitura que você faz em centímetros dessa régua? É só 13,5? A gente está vendo que ele é um pouquinho maior que o 13,5. Mas também ainda não é 13,6. Então, qual que seria a resposta correta? Então, o número de algarismos significativos, né? Do resultado final de uma ou mais operações aritméticas, ele deve ser igual ao número de algarismos significativos do fator de menor precisão. Se ele tem menor precisão, significa que aquele valor é o que contém o maior erro. Então, dois exemplos, né? De cálculo, por exemplo, diária. Você tem o mesmo número, 10,50 centímetros, sendo multiplicado por 25,0 centímetro e depois por 0,25 centímetro. E se você utilizar a calculadora, né? Você vai ter aí respostas diferentes. Porém, essas respostas, elas não condizem com o número, né? De algarismos significativos. Porque a que tem menor precisão, no primeiro exemplo, é que tem três algarismos significativos. Então, a sua resposta tem que ter três algarismos significativos. E, no segundo caso, tem que ter dois algarismos significativos. Então, você precisa arrumar e fornecer aí de forma adequada o seu resultado final. Então, outro exemplo, né? Dados os valores de volume e densidade, você deve encontrar a massa. E você sabe que densidade é massa sobre volume. E utilizando a sua calculadora, né? E calcular o produto aí de 3,75 litros vezes 0,845, né? Kilograma por litro. Você vai encontrar esse valor aqui, esse resultado. 3,16875 quilogramas. Porém, qual que tem que ser o seu resultado levando em consideração aí os algarismos significativos? Tanto o volume quanto a densidade, né? Nós temos aí três algarismos significativos. Então, o seu resultado tem que apresentar três algarismos significativos. Então, você deve arredondar e você chegaria ao valor de 3,17 quilogramas. Nossa aula termina aqui e a próxima aula será sobre propriedades termodinâmicas. E aí Legenda por Sônia Ruberti